Olá, Capricórnio! Como é que vocês estão, meus amados? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, intuitiva para Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter para o signo de Capricórnio. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos, então pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Eu espero só coisas boas vindas no teu caminho e na sua direção. Gratidão infinita. O que vem no caminho do signo de Capricórnio, Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter? Qual a energia? Capricórnio. Qual a energia para Capricórnio? Gratidão, gratidão, gratidão. O que vem no caminho de Capricórnio? Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. A tua energia, né? Rei de Ouros trazendo aqui uma abertura profissional, pessoal também, trazendo uma estabilidade, uma segurança. Eu vejo uma situação que chega para você que te traz um conforto, traz uma paz, um conforto, uma segurança, uma estabilidade. O carro vem direcionamento, falando que tem mudanças muito positivas, tem uma colheita muito boa para você. Duas cartas que simbolizam aqui vitória, segurança, estabilidade. Uma colheita no futuro próximo, uma colheita muito boa. Tenha paciência que logo isso vai estar nas suas mãos, tá? Tenha paciência, saiba esperar o momento certo de você fazer essa colheita, porque tudo ainda está sendo preparado, ainda está sendo gerado. Essa situação que vem para você, que é muito boa, ainda está no processo de amadurecimento. Então, a palavra da sua leitura hoje é tenha paciência, saiba esperar o ponto. Essa colheita ainda não está no ponto. Quando estiver no ponto, você vai receber. E vem para você com abundância. Vem com muita abundância. Você não está vendo o que tem debaixo da terra. Você não está vendo. Mas é muita coisa, olha. Está debaixo. É uma sementinha que você plantou, é algo que você está criando, está cuidando. Tenha paciência que logo você vai usufruir dessa situação, seja ela qual for, tá? Aqui é uma leitura geral, então não tem como eu bater o martelo em determinada situação. Às vezes eu falo quando aparece, mas quando não aparece, você vai adaptar. Mas a mensagem é que eles querem que você tenha certeza que você vai colher. Que você vai ter uma boa colheita disso. Tenha fé, tenha paciência, saiba esperar o momento certo das coisas. Que tudo chega para a tua mão, tá? E vem com abundância, vem com prosperidade. O que mais? Quatro de ouros. Essa situação vai trazer para você uma grande segurança financeira. Presta atenção. Não é qualquer coisa, traz uma grande segurança financeira. Oito de ouros. Tem uma situação se aproximando de você com muita rapidez, com muita velocidade. Eu vou pegar uma clarificação para saber o que é isso. O diabo. Lembrando que não tem conotação religiosa. Mas tem uma energia aqui se aproximando de você. Só que eu não entendi o que essa pessoa quer ou o que essa energia quer. Aqui é sua energia, ó. Capricórnio. Um nove de ouros no fundo do deck. Uma rainha de ouros. Eles estão apontando Uma grande independência financeira na tua vida. Esse diabo aqui está numa posição muito positiva. Para quem não sabe, gente, o diabo para dinheiro, para entrada de dinheiro inesperado, ele é excelente. Então, esse diabo está trazendo para você uma entrada de um dinheiro muito bom. E que você não contava com isso, tá? Você tem cartas excelentes aqui no fundo do deck, como mensagem oculta, falando que isso chega na tua mão. Não é essa colheita aqui. Essa colheita é mais para frente um pouquinho. Eles estão falando de um dinheiro inesperado. Algo que você não contava. Que do nada... Assim, do nada... Obviamente que nada, né? As coisas não acontecem do nada. Mas, para você, é surpresa. Você não contava com esse dinheiro. Você não esperava por esse dinheiro. Não faço a mínima ideia de onde que vem, mas isso vem para a tua mão. Uma grande quantia. Pagem de paus, uma comunicação muito empolgante chegando para você. Uma mensagem, vai receber uma informação, uma comunicação, um telefonema. Algo muito gratificante que tem a ver com uma parceria, um contrato, uma sociedade. Para alguém é uma proposta de trabalho que chega rápido para você. O que mais? Uma proposta que chega muito rápido. Você não estava contando com isso. Nove de paus. Não desanime que as portas estão se abrindo, tá? Para você que aguarda uma oportunidade profissional. Está mostrando aqui um pouco de desânimo, um pouco sem esperança. Mas, logo, as coisas vão se ajeitar. Tem uma solução. Uma solução imediata para um problema chegando para você. Tem uma pessoa do seu passado que vai te procurar. Querendo reatar o relacionamento, tá? Pode ser alguém de Gêmeos Libra Aquário, a pessoa do passado. A pessoa que quer restaurar uma relação contigo. Aí é com você, tá? Se a pessoa quer, novamente, fazer parte da sua vida. Está aqui. Pode ser alguém de A, Gêmeos Libra Aquário. Pode ser alguém de Água. Câncer, Peixes, Escorpião. Essa pessoa que volta para a sua vida passou por uma decepção, tá? Mas está aqui, batendo na tua porta. O que mais? Rainha de Ouros. Tem muita energia de Ouros na tua energia, na tua leitura. Falando de muita solidez, de materialização, de concretização. Você vai alcançar o que você tanto deseja. Eles estão falando que uma conquista material virá para você. Você vai alcançar um sonho seu material, algo material. Algo que você vai colocar as mãos. Está aqui. Você realizando esta situação. Fala de um contrato onde tem o seu nome. Onde você vai assinar. Onde é reconhecido. Então, vem algo para você no seu nome. O que pode ser, Patrícia? Eu não sei, gente. É uma leitura geral. Mas aqui mostra um contrato. Você assinando um contrato que está no seu nome. é teu. É seu. Será entregue nas suas mãos. Essa pessoa que quer retornar para a tua vida já te observa há algum tempo, tá? Está te observando. E em breve você vai receber uma mensagem dessa pessoa. Um oi aí. Certo, meus amados. Gratidão. Deixe seu comentário de gratidão aqui embaixo. E até a próxima, como sempre. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.